Lana Tanner foi a primeira a assinar o aviso de demissão. Ela faz parte da comissão que representa os 120 funcionários que serão desligados da empresa que terceiriza os serviços no presídio masculino. De acordo com ela, nenhuma justificativa ainda foi dada sobre esse caso. Na verdade, a gente está tentando saber o porquê disso. Por que cortar a terceirização, já que é um modelo de gestão que está dando certo no Estado? Se é para economizar, para reduzir gastos, por que só Tubarão? Então, gostaríamos muito que desse certo e que a gente continuássemos trabalhando. Então, acreditamos e estamos agora aguardando a resposta para ver se a gente consegue algum êxito. Já conversamos com o governador. Eu conheço superficialmente, eu vou me informar melhor amanhã, eu estou viajando, mas na quinta-feira eu vou avaliar. É que a gente está fazendo de tudo o que pode para reduzir despesas. Nós temos uma queda de receita muito significativa e você está fazendo um processo de redistribuição para poder manter todos os nossos compromissos. Mas eu vou me informar melhor.